Oi, preciosidades. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você vai ver esse vídeo. Gente, eu recebi uma mensagem de uma amiga muito querida, a Luê Becar, que ela me enviou um vídeo de uma moça mostrando que o Facebook, aquele site que a gente tem, que a maioria tem, que o Facebook pode invadir a nossa privacidade. Aí a moça mostra lá como é que eles têm acesso a tudo que você posta, todos os aplicativos, e tem acesso à conta de banco, tem acesso a vários aplicativos, e eu fiquei assim indignada, sabe? Aí ela mostra como faz pra desconfigurar, né? Porque tem uma parte lá que a maioria não sabe, né? Que tá configurado como se ele tivesse acesso a todos os aplicativos seus. Por exemplo, tem acesso a banco, né? Seu aplicativo de banco, seu aplicativo de qualquer coisa que você tiver no celular, o Facebook tem acesso. Então, por esse motivo, eu vou estar criando um tutorial, tá bom? Pra mostrar pra vocês como desativar essa configuração no Facebook. Porque se você não fizer isso, a sua privacidade pode estar exposta, né? E não é isso que nós queremos. Então, eu já desativei o meu, e eu fiquei assim em choque, né? Porque eu não sabia. Então, se você tem Facebook, você fica ligadinho aí na dica, e pra você desativar, tá bom? Então, galera, vocês vão lá em configurações, depois de atividades fora do Facebook. Quando você clicar, você vai ver, ó, que todos os aplicativos que o Facebook tem acesso no seu celular. Ó, tem banco, tem vários aplicativos, o que você vai fazer? Aí você vai desconectar histórico, mais opções, depois vem gerenciar atividades futuras. Aí, nesse botãozinho azul, você vai apertar gerenciar atividades futuras. Aí você vem aqui desativar, pronto. Já tá desativado. Aí o Facebook não tem mais acesso ao seu aplicativo. Então é isso, galera, deixa o joinha.